Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Ixion e a situação está complicada aqui para mim, eu estou correndo desesperadamente aqui atrás, opa saiu mais uma nave aqui, mais uma de mineração, eu estou correndo desesperadamente aqui atrás de gelo, né, porque acabou todo o meu gelo, eles já estão pegando aqui fora já, tem gelo aqui pertinho, tem uma nave já buscando gelo, menos mal, mas realmente acabou todo o gelo da minha nave e acabou a água na verdade, não é nem o gelo o problema, deixa eu ver se tem mais gelo aqui em volta, mais em volta, opa, tem mais um pouquinho de gelo aqui, carbono, vai lá buscar, beleza, as minhas naves estão fazendo ali as pesquisas, vamos ver aqui, vamos nessa aqui primeiro, que é o Distrito Médico, é, tem duas opções, investigar o Distrito Médico ou trazer de volta o... vamos investigar o Distrito Médico e depois a gente traz o experimento, né, a cobaia na verdade, não é experimento, é a cobaia, a Francis está onde? Ah, está aqui ó, vamos ver o que tem aqui na Francis, hum, tá, eu tenho que construir aqui uma base, né, 50 de ferro, é o mais demorado, ih, só tem uma nave de, peraí que eu tenho que tirar uma dessas naves aqui pra, pra liberar, e tem ciência pra pegar aqui, ah, tá, lembrei o que aconteceu, é, a minha Faraday, que é essa nave aqui, que eu já vou despatriar ela agora, o que que aconteceu? aconteceu, lembra lá do evento no episódio passado aqui? Pois é, eles morreram todos, ainda bem que a nave ainda foi recuperada, mas todos os tripulantes morreram naquele evento, ai meu Deus do céu, não acontece, né, então eu vou despatriar ela agora, vamos lá no setor, o que que tá anunciando aqui pra mim, tem alguma coisa gritando aqui, o que que é que vocês querem, mano? Ah, tá, toma mais um de penalidade, obrigado, não devia ter ido olhar, né, é, vamos despatriar a Faraday, aqui, no botão certo, obrigado, e vamos pegar a Sampo pra colocar aqui, e aí a gente consegue fazer a missão lá, falando que é a Sampo que vai vir aqui, cadê a Sampo? aqui, yes, obrigado, aí, beleza, mais alguma missão pra fazer? Sim, não, podemos acelerar, tá pegando lá o material, ou não, tem mais material lá pra pegar e eu trouxe a nave de volta, putz, tinha mais ciência lá, putz, olha a nave voltando aqui, a Contact, agora já foi, depois eu vou lá, o que que nós temos aqui, ativar o protocolo Naomi, bom, nunca dá bom, mas vamos ativar, né, a gente aprendeu já que o protocolo Naomi não quer dizer garantia de sucesso, ah, eu tava lendo as pesquisas, inclusive deve estar terminando já, eu tava lendo as pesquisas, e aí eu vi aqui nessas últimas, do último tiro aqui, que eu ainda não tava fazendo, né, é, aqui ó, da estação de trem, ela, é, é, a primeira vez que eu li, eu juro que eu li que somente transferia mais rápido as pessoas entre os setores, aí, agora eu tava lendo, tá escrito que, é, também permite a expansão de influência de algumas construções em todos os setores, e eu quero descobrir o que que isso significa, ó, só é isso que fez, ó, train station, eu quero descobrir o que que isso significa agora, peraí que eu vou procurar agora, o que que é essa expansão de influência pra todos os setores, é, você, eu vou despatriar essa pectorals, pra eu ir buscar a ciência, cadê ela, ela tá onde, aqui, ela aqui, ó, vamos despatriar ela, e vamos puxar, quem, a contact, né, que ela já tá no meio do caminho, vou mandar ela de volta lá, pegar a ciência, cadê ela, ó, já chegou, mas também não ajuda, hein, mano, já chegou aqui já, e você vem pra cá, então, que tem 58 de ciência, pronto, resolvido o problema, ó, e tem ciência pra pegar aqui embaixo também, ahn, pega aqui primeiro, tá mais pertinho, 59 de ciência aqui pra pegar, agora eu quero descobrir o que que é esse negócio da estação de trem, ah, tem que construir, pô, não, mas tem que construir entre setores que estão construídos, né, então, deve ser aqui, constrói aqui, constrói aqui, nessa pauladinha vai ser 9, né, 9 de, tá construindo em todos ou é impressão minha e eu tava achando que, não, não, não tava não, era só impressão minha, eles tão realmente construindo um em cada, quero saber o que que é esse negócio de influência, de algumas construções, pô, se tiver influência com a parte da moradia, vai fazer uma baita diferença, porque aí eu estouro de fazer casa aqui nesse setor aqui, que ele tá parado faz um tempão, e eu preciso, é, tirar o, o satélite daqui, né, se eu for fazer casa pra galera, tirar esse satélite daqui, e talvez passar aí pra esse setor aqui, ó, o satélite o satélite, ele é espacial, claro, né, Marcelo, poxa, é que meu setor espacial já tá, tava pensando em abrir outro, viu, vambora abrir mais um setor, tô maluco, bora, abre mais um setor, e depois a gente já faz o trem, gastando recurso, hein, eita, depois falta aí, fica chorando, tá bom, ah, o que que pegou aqui, muito bom, 22 de ciência e 270 podes, é, é só isso mesmo, e pega a ciência, obrigado, aqui, ó, o que que tem aqui de bom, tem, é muito bom, né, nossa senhora, toda a tripulação, ah, é, o protocolo Naomi, ó, parabéns, Marcelo, parabéns, toda a tripulação removeu os capacetes e a comunicação foi perdida, mano, já tava escrito que o negócio, que o planeta era zoado e tal, e aí eu fui lá e ativei o protocolo Naomi, parabéns, perdi, mereci, mereci perder essa nave, tá, vamos mandar o probe aqui de novo, Ahn, o que que nós temos aqui, gelo e ferro e mais ferro e mais gelo, aqui, ó, bastante ferro e gelo, ah, peraí, deixa eu terminar aqui primeiro, extração de ciência, caramba, tô construindo todas as estações de trem de uma vez, vocês notaram minha maldade de eu tá querendo fazer outro distrito espacial, né, tá parada a minha pesquisa, bom, o que que eu deveria, a estação de trem é só isso mesmo, beleza, e esse drone bay, é, pra transferir recursos rapidamente, entre, vamos tentar pesquisar também, eita, pomba, esse aqui é cheio de upgrade, parar de ficar, né, de não pesquisar as coisas que tem pra pesquisar, pelo menos liberar a construção, se tiver alguma construção pra fazer, e aí depois dela, o que a gente pode fazer? No gateway aqui, ah tá, esse aqui eu não vou fazer, porque já era, perdi, esse trem já partiu, né, literalmente esse trem já partiu, e vamos melhorar quem? Mineração, né, mineração e ciência, isso, extração de ciência e mineração, falta esse aqui, mas pra fazer esse eu preciso desse aqui, tá, põe na sequência, tem ciência pra caramba, vamos lá, vamos extrair agora o, a cobaia, é, do tamanho de um macho adulto, atualmente está dormente, ok, vamos buscar, vamos pegar essa cobaia, aqui terminou tudo, tudo só falta extração, né, que nave que tá aqui, é a contact, vai buscar, ciência aqui, ó, minhas naves de mineração, como é que tá extraindo, nossa, tá extraindo muito rápido, é, o problema é que elas tão indo atrás do gelo primeiro, já tem bastante gelo extraído, né, vou cancelar o gelo, e vou liberar de volta como é que tava antes, que era, uma no ferro, uma no carbono, uma no silício, posso até deixar uma no gelo, e aí eu deixo duas no ferro e duas no carbono, ferro e carbono, aí, pode deixar assim, não tem problema, vai deixar uma no gelo pelo menos, pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu antes, aí, boa, voltou ao normal aqui minha extração, lança esse probe aí, tem mais silício, gelo e carbono, bastante, ó, caramba, já pegaram a cobaia? Ah, não acredito, morreu mais cinco, ah, meu Deus, eu não acredito, mano, eu não acredito, ué, também trazer uma cobaia, é, bom, tá ok, né, a inteligência sobre o ZY6073, esse é o nome dele, sem mostrar sinais de letargia, ZY alguma coisa saltou para a equipe quando eles abriram a caixa de êxtase, após uma queda na conexão de comunicação, os sinais vitais da equipe começaram a mudar, revendo os dados da missão, Eden postula que uma forma de assimilação ocorreu, ih, rapaz, parece ter vestido um dos trajes da equipe e embarcou no, na nave, né, que é o Ciego, que é a gaivota, é a gaivota, acho que é a gaivota, os dados da rota de voo inserido sugerem um retorno planejado para Tycoon, ele, é, é, a nave tá querendo voltar pra cá? Ah, não, pera aí, mano, olha o protocolo Naomi aí de novo, ou despressurizar a gaivotinha, aí eu quero muito ver o que o protocolo Naomi vai fazer, mano, eu só me lasquei com o protocolo Naomi até agora, ele matou todo mundo, mano, não tem porque eu trazer esse bagulho pra cá, velho, pra que que eu vou fazer isso? Mas eu vou finalizar o protocolo Naomi, cadê? É esse aqui, né, é ele mesmo, Marcelo, não faz isso, Marcelo, péssimas escolhas, nossa, faltou dois de ferro pra começar a construir a base aqui, e aí de pesquisa, depois desse Drone Bay, ah tá, já tá, já tá na fila, vamos lá, vamos acelerar aí, eu quero ver que essa nave vai aprontar, que eu acho que eu vou tomar um game over, a nave voltou, vamos ver onde é que ela tá docando aqui, é essa aqui, não é? Não avisou nada, não tem nenhum aqui, você tem que decidir como proceder, ó, o jogo tá me dando mais de uma chance de eliminar, ó, usar os protocolos de esterilização para exterminar, neutralizar, usei Y6073 com ajuda, ah tá, era só pra recuperar a nave, esterilização, né? Ah, aqui preserva o espécime para estudo, mas provavelmente eu vou perder algum tripulante, mas eu quero, eu quero estudar. Ah, morreu só nove, tá? Por 30 de ciência, eu troquei nove pessoas, tá tranquilo, tá de boa, tá de boa, ótimo administrador. Bom, eu tenho mais uma nave de ciência disponível agora, né? E no caso é a Gaivotinha aqui, vamos mandar ela pra pegar a ciência lá, ó. Putz, apesar que tem uma missão aqui do lado, mas tá bom, vamos lá pegar a ciência. Lançar o pod aqui, carbono, ferro, carbono e ferro. Mineração a todo vapor, hein? Assim que eu gosto. Acelerar? Agora eu preciso fazer as pesquisas, né? Vamos ver como é que tá as pesquisas aqui. Eita, tem 40 pessoas desabrigadas no Distrito 5. Ah, tá, abriu o Distrito 5, e aí, o trem? O que são essas opções? Pra desligar o trem? É pra manter ligado? É, tá ligado, tá ligado, e aqui? Tá ligado, e aqui? Aqui não construí ainda, mas vou construir agora. Tá, vamos lá, abriu um novo setor e vai ser um setor espacial. É isso? É isso. Então, pra manter o padrão, né? Jogo pausado, deixa eu já pegar aqui as coisas que tem pra pegar aqui. Apesar que eu acho que não precisa ficar pausado o tempo todo, não. É só eu colocar o basicão aqui, que é o construtor. Não. Ixi, coloquei coisa. Põe o construtor aqui, Marcelo. Tem esse construtor. Dois desse e um de comida, que não cabe em lugar. Parabéns. Muito bom. Tá, eu vou trocar essas duas ruas aqui. Pronto. Tem que fazer essas construções no mínimo, senão não consigo continuar. Solta a pausa. Aí, começou a construção. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que avisar pra eles que eu preciso de comida. No setor 5, mantém pelo menos 4 de comida no setor 5. Eu ainda não tô entendendo o que que... Ó o trem aí, ó. Iha! Show! Bonito! Bem feitinho, pô. Olha lá, ó. São dois trens, ó. São duas linhas, ó. Agora eu gostei de ver. Deveria ser uma pra um lado e outra pro outro, né? As duas tão indo pro mesmo lado? Quem foi o engenheiro? Deve ter sido o Gabriel Ketchum. Aqui, 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 aqui e aqui. Vai pegando e vamos liberando o material enquanto eu vou fazendo as pesquisas. Liberar a área de cima primeiro, dessa forma. Ó, Drone Bay liberado. Vamos dar uma olhada aqui. Não, eu tenho que construir. E aí eu deveria construir ela, acho que a princípio, na parte da comida, né? Ó, ela aqui. As baterias já estão liberadas. Bateria grande. Drone Bay. Gasta 4 componente eletrônico, 8 pessoas e 30 de eletricidade. E olha o tamanhinhozinho da criança. Pior que ele caberia aqui, ó. Não preciso mais dessas fazendinhas aqui de... Como é que tá a porcentagem de comida? 123% de comida. Tá acima da minha meta. Como é que isso aqui funciona? Só constrói um, né? Só é um pra todos os setores. Hum, então eu posso pôr em qualquer lugar. 0,1 ali nele, ó. Aí, perfeito. Põe aqui, Marcelo. O setor do meio que a gente vai descobrir como é que esse cara funciona já já. E vamos voltar para as pesquisas. Porque tá na pesquisa de... De ciência. E agora vamos pra pesquisa de mineração, a próxima. Extrai 10% mais recursos. Quero. Tem várias pesquisas aqui no Drone, aqui, né? Só que só tem uma liberada, que é... Aumenta o número de recursos pelo Drone em dois. Então, já faz. Descobrir aí se esse negócio é bom ou não. Tem gelo? Tem água? Tem água? Tem água, mas tá chorriando essa água aí, hein? Vamos lá, vou continuar pegando o material aqui. Aqui já cabe uma casa, né? Population. Então, aqui como eu quero fazer outro setor espacial, eu não sei não, mas eu acho que não vale a pena gastar esse espaço com a casa não, viu? Lá eu vi que sobrou população. Pensando aqui, seriamente, em mudar a estratégia. Vou puxar uma rua já pra cá, porque eu vou começar a construir de lá pra cá, né? Vou fazer uma casa aqui, então, pra dar abrigo pra essa galera. Eu posso fazer a casa melhor, né? Eu pesquisei ela ou não? Não, não pesquisei. Só cabe 20 pessoas aqui. Eu teria que ter pelo menos duas dessas, mas já tá chegando um monte de gente. Habilitei criou o pod. Acabou a água mesmo, hein? Tá, terminou a pesquisa. Aí, a nave aqui de ciência. Mais 15% de ciência, quero. Opa, tem fogo no setor 6. Ih, rapaz, eu não tenho a estação de Fire Station. Eu notei a Fire Station. Socorro. Vou ter que construir ela. Esse negócio é grande pra cá. Aí, cabe aqui. Ufa, constrói aqui, meu filho. Eu não tô entendendo ainda como é que funciona. O que o trem tá fazendo? Será que é aqui? Porque eu não vi nenhuma informação. Faltou enfermaria lá no setor novo, né? Sabia que tava faltando alguma coisa. Gente, é fogo no espaço. Não pode, viu? Não sei se vocês faltaram nessa aula aí, mas não pode ter fogo no espaço, não. E vai faltar comida se eu... Eu acho que eu não tô conseguindo derreter água a tempo. Derreter água, derreter o gelo. O que eu preciso pra melhorar esse cara aí que derrete o gelo? Putz, mano. Aqui, ó. Eu preciso do Augmented Building Workshop. E pra ter... Nossa senhora, eu preciso de duas pesquisas aqui antes. Vou tentar agilizar isso. Vou tentar focar nessa pesquisa aí pra melhorar a maneira como eu derreto a água. Derreto o gelo. Eita. Ok, pega aqui esse material. Pega aqui também. Passar ruas aqui, né? Se você pegar todo esse material e deixar disponível pra construção, todo mundo já sabe qual que é o protocolo. Que não é o Naomi. Bom, aqui eu já consigo pegar boa parte já dos recursos desse lado. Aqui também. E aqui também. Alguém morreu? Cinco pessoas morreram no último ciclo de machucados. Setor 2, fogo. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Não tá bom, Marcelo. Não tá bom. Começou a pegar fogo e era coisas que não tinha na sua... Na sua nave. Cabe aqui? Cabe perfeitamente aqui. Mas já constrói isso aí. Muito rápido. Treze pessoas com fome no setor 1. Hum, chegou no limite o setor 1. Estão com fome porque ultrapassou o limite. Vamos transferir aqui. É... Do setor 1. Não trabalhadores. Lá pro setor 5. Que tá todo mundo feliz. Aí eu deveria transferir trabalhadores. Eu preciso desse trabalhadores aqui que vai fazer construções. É que tem 861 não trabalhadores aqui. Tem que acordar o povo, né? Se eu quiser avançar no jogo tem que acordar 2 mil. Então não tem choro, mano. Não tem choro. Acorda aí mais 200. E transfere non-workers do setor 1. Para o setor... 6... 5. Esse episódio vai dar trabalho, viu? Porque eu tenho que montar esse setor. Vamos lá. Deixa eu remover... Essa estrada aqui. Até aqui por enquanto. E aqui eu faço outra pra continuar. Essa extração. Aqui pega quase tudo. Aqui pega quase tudo. Faltou aqui. Aí pega aqui. Aqui pega esses aqui. Beleza. Vai puxando o ferro aí. Tá. Eu quero fazer mais docas. Mais docas que eu quero puxar mais material. Essa é a minha ideia. Terminou a pesquisa já? Boa. 139 de ciência. Eu fiz essa aqui. Que aumenta pra 2 a transferência de recursos. Aí liberou essa aqui. Que aumenta pra 3. Mas eu quero melhorar a minha mineração mesmo. Extrai mais 20% de recursos. Pesquisa. E depois minera 10% mais rápido. Quero aproveitar esse tempinho ainda pra fazer essas pesquisas. Setor 5. Falta casas. Eu vou construir um apartamento aqui do grande. Só pra eu não ter problema. Depois a gente vê o que que faz. População. Bom. Aí. Beleza. Não tem onde armazenar esses componentes aqui. Liberar um espaço pra ele. Mesmo que seja o pequeno. Só pra eu ter como movimentar. E continua a limpeza. Vamos lá. Então aqui vai ter que ter o satélite, né? Nesse aqui. Ih. Me ferrei. Só pode... É. Um por setor. Então. Então me ferrei, né? Construí aqui. Pensei que era igual o... Caramba. Pensei que era igual a pesquisa aqui, ó. Que vale pra todos os... Os setores, ó. Construir o bagulho aqui de drone aqui. Num lugar onde eu nem tenho recurso. Nem tenho recurso aqui pra transferir, pô. Pode ir desconstruir aqui. Não faz nem sentido. Nossa. Difícil, hein? Pegando fogo no setor 3 agora. Que ótimo, né? Falta a enfermaria lá, mano. Posso esquecer. Cabe aqui? Cabe. Cabe aqui? Cabe também. Deixa eu fazer a enfermaria lá no setor 5. Antes que eu esqueça. A galera já já começa a se matar aqui. E eu transferi ainda 200 pessoas pra... Eu cliquei no transferir, né? O Marcelão não clicou de novo no transferir. Opa. Ai, mas mandei pro setor 6. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Não tem problema. Seria aqui, né? O setor da onde a galera come pra valer. Mano, eu não tô conseguindo derreter o gelo a tempo. E eu não tô... Fazendo nada pra resolver isso. Vamos pegar aqui na sequência, então, essa pesquisa aqui. Acelera. E depois dela já vamos melhorar o derretimento aí do gelo. Ih, tem que esperar terminar. Aí, pegou fogo aqui também. Começou a pegar fogo em tudo, né? Estranho. Tinha esse problema antes. Construí o Fire Station. Setor 5. Tem 35 pessoas sem habitação, mas não tem problema. Já tô construindo já. E aqui pode trazer esse material. Opa, peraí. Pode trazer, gente, o material pra cá. Aqui. Opa, já ganhei aqui a... De construir a estação aqui. A estação de combate a incêndio. Beleza. No setor 6 tá garantido. Setor 1 tem um incêndio também rolando. E eu não mandei construir nada. É, setor 1 não tem nada. Porra, logo o bagulho dos criopods. Aí tá de sacanagem, né? Pode construir aqui. Pronto, tem espaço. Agora eu tenho que esperar eles limparem tudo aqui, né? Os materiais. E aí eu venho fazendo as construções. Setor 1. Comida de novo? Ai, vai dar problema com comida de novo no setor 1. Porque tem gente demais. Tentar fazer uma transferência aqui urgente. Eu já tinha tirado 200, né? Tira mais 200. Non-worker. Setor 1 e manda pro setor... Pode ir pro 2. Pode ir pro 2. Ó, velocidade. É, fez diferença. Eu só queria entender o que é esse negócio do trem. A influência de algumas construções. Terminou a pesquisa. Vamos pra próxima. Que seria... Vamos melhorar aqui o derretimento aqui do gelo. Depois dá pra melhorar 20%. Depois cada 15 de gelo produz 48 de água. E depois cada 15 de gelo produz 60 de água. Acho que aí a gente consegue já ter um encaminhamento melhor. Porque tem uma galerinha que está sem casa no setor 2. Cadê o setor 2? É aqui. Não tem problema. Setor 2 a gente tá... Minha casa, minha vida tá rolando solto aqui no setor 2. Fica tranquilo. Se quiser, a gente disponibiliza ainda mais casas aqui no setor 2, hein? Setor 2 acabou abrigando um monte de gente aí. Ih, tá caindo bastante a integridade do casco, hein? 120. Setor 1 eu mandei construir... Mandei. Tá construindo já. Setor 5 só faltam as casas que já tá sendo construído. Setor 3, ok. É comida. Só esperar distribuir. Já vai terminar a pesquisa do reator. Difusão. Beleza. E a gente já pega a próxima dele. Que é... 15 de gelo produz 48 de água. Manda. E depois a gente vai nessa aqui. Vamos melhorar a eficiência desse cara. Preciso de mais ciência. Tem ciência aí pra mim? Opa. Aqui. Toma. 72 de ciência. Aí, boa. O P-37... Muito recentemente foi um gigante gasoso. Uma reação nuclear de imensa magnitude dissipou o gás do planeta e vitrificou o núcleo. Esse evento transformou... Não, modificou a órbita natural do P-37. Não tem evidência do que causou a colisão com o asteroide ou outro corpo celestial, no caso, né? Nossas teorias sugerem que a causa foi intervenção externa. Olha aí. Olha aí. Tá bom. 72. Eu já consigo fazer várias pesquisas já referente à parte do derretimento aí do gelo que eu tô tendo problema com isso. E manda a sonda aí, Marcelo. Ó, tem bastante gelo aqui, mas já não é mais tanto problema. Opa, opa, opa. Aqui, ó. Carbono silício. Bom, agora ficou tudo liberado aqui pra mim, né? Ah, a nave chegou lá. Repatriar os colonos, claro. Não vou deixar ninguém pra lá. Francis tá aqui pegando ciência. O Rett tá parada. O Faraday tá parada. Contact tá parada aqui. Por quê? Não tem motivo nenhum pra você tá aí. Ah, tem que vir pra cá. Contact veio pra cá. E você tá fazendo um evento lá em cima. Beleza, tudo certo. Tomo conseguindo estabilizar. Tem dois incêndios no setor 1. Bom, não era pra ter mais, porque eu já fiz aqui o cara aqui, ó. Ah, eles já estão extinguindo fogo. Nossa, dois incêndios nas casas. Olha aí. Olha os caras apagando fogo ali, ó. Olha o carrinho do bombeiro, mano. Olha o fogo. A água, quer dizer, ó. Funciona. Funciona, pô. Pronto, a parte de baixo inteira foi limpa. Vai terminar a pesquisa. Limpa aqui. Limpa aqui. Limpa aqui. Pior que vai gastar muito aço agora e eu nem tenho essa quantidade, hein. Vamos lá, Space. Tô preocupado é com esse EVA aí, que tá fraco já, hein. Vou ter que meter mais dois mesmo. Docking Bay. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. No meio a gente já sabe que cabe uma casa. Eu posso só repetir o layout, certo? E aí eu passo a rua por aqui, pra que eles não construam os Docking Bay ainda. E aí aqui a gente sabe que é possível construir quem? Alimentação. Pode deixar essa galera com fome, Marcelo? Não pode, né? Setor 2, tá construindo? Já tá construindo, beleza. Mas pelo menos tá neutro, né? Ó, já tá fazendo a penúltima pesquisa já em progresso. Vou até acelerar aqui, pra eu já fazer a próxima. Acelera, acelera. Nice. E agora vamos fazer a última, que aumenta 15 gelo pra 60 de água, pra eu ver se eu resolvo esse problema da água, uma vez por todas. Bom, parece que o problema da comida foi resolvido. Só que o povo tá brabo aqui, né? Eu preciso começar a trazer... Bom, não tem mais aço pra cá, ó. Aqui não tem mais aço. Por que que parou a produção de aço aqui? O que que tá acontecendo? Na verdade não parou não, só tô gastando muito mesmo. Por que que tá gastando mais do que tava antes? Bom, eu construí várias coisas, né? Meu EVA tá no máximo, certo? Minha Docking Bay ainda não está no máximo. O que que eu tenho aqui fora pra pegar de material? A Francis terminou de pegar tudo lá. Aqui não tem nada. E aqui, o que que tem que fazer? Repatriou, tá? Beleza. E aí eu acho que acabou a ciência, né? Ah não, aqui Marcelo. Investigar a área de comunicação. Investigar a porta de docagem intacta. Vamos investigar o mais demorado. Já mandar a sonda. Hidrogênio. Mais gelo. Tá bom, vai no gelo. E a gente vai limpar essa área aqui em volta. A Francis pode despatriar. Seagull pode despatriar. Só a Contact que tá fazendo contato. Então vamos lá. Setor 3. Seagull pode despatriar. Banker Silver. Contact não. E a Francis pode despatriar também. E aí traz todas as minhas naves de carga de volta pra brincar. Faltou alguma? Faltou uma ainda. Mas tá bom. Gastei muito aço, né? Posso melhorar a eficiência desses caras aqui. Eita, eu tô produzindo... Não, Marcelo. Não é isso não, pô. Que vacilo. Era pra produzir aço aqui. Fogo no setor 1. Mas já tá resolvido. Setor 2. Só falta casa. Já tá construindo. Setor 5. Tão bravo. Setor 6. Teve um acidente. Que já tá sendo reparado. Automaticamente agora, né? Porque eu fiz a pesquisa da reparação automática. E eu acho que o problema da água vai ser resolvido. Eu acho. E o setor 5, a galera tá full pistola. Mas não é o suficiente pra baixar a confiança em mim. Porque é pouca gente reclamando. E aí, se eu desconstruir esse cara aqui, sobra ferro pra construir lá embaixo. Bom, construiu a casa. Agora só falta resolver o problema aqui desse setor. Vou deixar eles se alimentarem nesse ciclo. Deixa eu acelerar aqui, ó. E a gente vai usar aquele velho macete. A rua vai passar aqui. Se alimentaram. Aí eu posso desconstruir esse cara aqui. E com ele desconstruído, eu posso construir um de graça aqui. Que susto que eu tomei agora. Eu pensei que não ia dar. Na verdade, eu posso pôr ele aqui, ó. Mas dá no mesmo. E a enfermaria também. Posso colocar lá pra manter o padrão. A enfermaria não é de graça, né? Então não faz diferença construir pra construir outra por cima. Será que eu tô sendo zoiudo demais? Daí a ideia é trazer o satélite pra cá. Probe Launcher. Pra cá. Do lado dele, colocar um EVA. Eu espero que caiba. Claro que cabe. Perfeitamente. E aí mais um EVA aqui. Vou tirar esse cara daqui, o construtor. Ele já tá me atrapalhando. E vou mandar ele ali pra baixo. Que eu posso só remover ele e construir de novo. Aqui, ó. Certo? Já tá construindo a casa no setor 5. Eu poderia dar uma prioridade na enfermaria. Mas não tem tanta necessidade. Tá tendo uma greve em algum lugar aqui. E aonde que tá sendo a greve? É tão pequeno que nem fez diferença. Comida já começou a chegar onde deveria. Aí não vai ter laboratório aqui. E essas ruas aqui já podem ir embora. Tem mais ciência lá fora pra pegar? Opa! Uhul! A sala de comunicação foi um teatro de atrocidades. Congelados, diversas partes de corpo flutuam por todos os lugares. Mas foi fazendo um espetáculo, né? O time da minha nave de ciência descobriu que a Etemanank havia implementado um sistema não computadorizado de comunicação na batalha. Implementado, né? Eu acho que a tripulação das Nações Unidas descobriu que a mensagem que eles estavam enviando... Descobriu a mensagem que eles estavam enviando e recebeu via dispositivos de hardware nessa área que nós encontramos. Essa informação falsificada causou uma cascata de incidentes, né? Acho que total seria essa a informação, né? E mudou para outro sistema de comunicação. Alguma coisa estava hackeando, né? Ou mimetizando os protocolos de comunicação da Etemanank perfeitamente. Mas agora eu estou protegido contra a hack. Estou safe. Beleza, pega aqui a ciência. Deixa eu pegar. Lança mais um probe aí, Marcelo. Não está fazendo nada. O que tem mais de material aqui? Gelo e hidrogênio. Gelo e hidrogênio. Gelo. Hidrogênio. Basicamente, gelo e hidrogênio. Opa, silício e carbono aqui. Voltou a subir a quantidade de aço. Eu acho que seria uma boa ideia começar por este cara aqui, ó. Por esses dois EVA aqui. E é isso que eu vou fazer. Passar a rua aqui e aqui. Aqui não precisa, né? Eu posso só desconstruir essa área aqui. Onde é que esse outro EVA pega? Aí eu preciso transportar agora recursos para cá. Ferro no setor 5. Eu preciso de pelo menos... Deixa pelo menos 60 de ferro aqui disponível para mim. 90, né? Pelo menos 90 aqui, pô. Mas se eu precisar construir alguma coisa rápido. E aí eu vou remover essa rua aqui. Fiz os caminhãozinhos, sumi tudo. Space EVA. Certinho. E a comida, Marcelo? Você resolveu? Parece que sim. Parece que estabilizou. A água já está subindo. Ó, 84. Ufa! E tem que trazer os colonos de volta para Tycoon. Ok. O que nós temos aqui? É... Investigar a porta de docagem intacta. Espero que tenha muita ciência. E é quase impossível, né? Porque eu já peguei muita ciência já nesse setor. Duvido muito. Já lança mais um probezinho aí. Não está fazendo nada. Ó, tem mais carbono e ferro aqui, ó. Só não consigo pegar os dois ao mesmo tempo. Será que eu não consigo? Opa! Se eu pego um, o outro some. Tem bastante ferro e bastante carbono. Não dá um de cada vez aí. Episódio de estabilização, né? Porque comecei meio lascado de comida aí, mas aparentemente deu tudo certo no final. Não está levando ninguém para o setor 5, então pode levar agora. A gente coloca o limite de população aqui no setor. Só que quando passa, quando não tem onde largar, né? As pessoas que são acordadas, manda para qualquer setor, né? De forma aleatória. Tanto trabalhadores, quanto não trabalhadores. Então, não faz muita diferença. Pode deixar zero em tudo. É que se você quiser priorizar, levar para um setor só, você pode escolher aqui. É que se eu deixar zero aqui também não acontece nada, né? Começar a mandar lá para o setor novo também. Vamos espalhar esse povo. O setor 3 ficou sem comida, ó. E a galera ficou brava. Eu tenho muito polímero. Será que é uma boa ideia fazer outro painel solar? Porque já está... Não vai dar para fazer as construções lá do próximo. Eu preciso fazer mais um painel solar. Seria já o set 2, o penúltimo. 275,6 componentes. Toma. Tem a pesquisa para deixar mais barato, né? 10% mais barato. Mas eu estou ignorando ela. Parabéns. Acabou a ciência? Acabou? Vamos lá, vamos ver o que tinha na porta de docagem intacta. Ufa, mais 38 de ciência. Você quer perder mais tripulação. Então, nós estacionamos próximo à doca de... Próxima porta de docagem, né? Acumulava uma grande quantidade de detritos no fundo dela. Naves quebradas, né? Corpos, criopodes quebrados. Tudo congelado numa amálgama horrível. A nave entrou pela porta rapidamente, batendo na parte de dentro enquanto tentava se evacuar, né? Tentava esquivar. A baia de docagem estava... Tomou um tiro de um projétil, né? E partiu o casco e abriu uma brecha que protegia a E.T. Manan. Que é isso aqui, mano? O bagulho foi louco aqui, mano. Eu não quero nem chegar perto da nave que fez isso com esse bagulho aqui. Nós descobrimos um intacto míssil que não explodiu. Ah, então foi a BMS aqui, nesse caso aqui. No meio dos destroços. Nós podemos investigar mais a fundo, ok? Peraí, deixa eu primeiro pegar... Eita pomba! Tem um monte de missão agora aqui. Tá, primeiro pega a ciência, que é o mais importante. E a comida? Não vai vingar, não? Tá difícil? 54, 81, 45 e tá chegando o ciclo de alimentação. Não, não tá. Acabou de passar por um ciclo de alimentação. A minha comida, a produção tá em 118%. Hum, falta uma pesquisa. Aqui, ó. Aumenta a velocidade da produção de comida em 40%. Toma! Parece que eu não vou fazer essa. Vai, quero ver agora. Tá começando a acumular água, né? Então significa que tem água de sobra. Então a gente pode acelerar esse processo aí. Tá muito devagar. A galera tá brava em dois setores, mas por enquanto a confiança em mim tá ok. E minhas naves mineradoras tão... Torando aqui de minerar, né? Elas não param. Silício, quero. Deixa eu ver como é que tá a construção da minha segunda... Meu segundo setor espacial. Beleza, já tá construindo. Quanto é que isso aqui gás de energia é 12? Eu tenho 13 disponível. Então tá bom, né? Então tá tudo certo. A ciência vai fazer a fazendinha rapidinho. Peraí, deixa eu até ver aqui, ó. 98% 14 ciclos. 14 por ciclo, na verdade. Deixa eu ver uma aqui que tá mais demorada. 2.5 ciclos vai pra 1.9. 40% menos aí do total. E aí de próxima pesquisa, podia melhorar a minha produção de ferro. Ah não, mas peraí. Tem as naves ainda aqui pra melhorar. Bom, é. Agora lascou porque eu já peguei toda a ciência... Fazer essa aqui pra pegar mais ciência nesse setor aqui. Eu acho que já era, né? Nesse sistema solar. Então vamos pra nave de mineração. Minera 30% mais. Bom, vamos tirar esse probe daqui já. Pode mandar embora aqui. Que a gente vai meter casa aqui no setor 1. Casa e lugar pra comer, né? E aí provavelmente eu mande pra cá todo mundo que é não trabalhador. Que vê ainda. Eu preciso melhorar essa eficiência aqui, ó. Bom, problema da comida foi resolvido, ó. Só que no setor 6 deu problema lá na enfermaria. Ah, tá sendo consertada já. Foi consertada já, beleza. Sempre vai ficar assim, né? O garfinho. Porque não tá produzindo o suficiente. Quer dizer, não tem comida o suficiente ainda pro próximo... É... Pra próxima refeição. Mas agora já tá resolvido já. Até mesmo porque tá em 125% aqui a minha produção. Então tá... Show de bola. Boa. Deixa eu respirar aqui um pouco que... O aguinho foi louco aqui, viu? Como é que tá a construção do painel solar? Ah, já tá construindo, pô. Acelera aí. Caramba, ele é lento pra construir, hein? Bom, de ciência, acabou. Tem a contact aqui. Vamos ver o que tinha lá dentro. Ah, é. Eu peguei a ciência. Agora falta fazer aqui com o míssil, né? É... Iniciar uma detonação controlada do míssil. É... Desarmar o míssil. Ou transportar o míssil. Para uma análise mais profunda. Vai me dar ciência, né? Uma análise mais profunda. Então, vamos analisar profundamente esse míssil. Desarmar o míssil é uma coisa, né? Agora... Analisar ele é outros 500. Silício... Eu vi silício aqui. Aqui. Ah, legal. Não tem como mandar o satélite porque eu... Desconstruí o... A dock aqui do satélite. Eu tenho que reconstruir ela lá do outro lado. Lá no sincrono. É que, na verdade, a gente não precisa, né? Fazer estradas, né? Todo... Até o final aqui, né? Não tem essa necessidade. Porque só precisa que tenha uma estrada só. Né? Só uma entradinha dessa aqui tem que encostar na rua. Eita! Tomei menos 100 aqui. Que isso? O que aconteceu? Ah, tá. Eles estão construindo... Nossa, que susto que eu tomei agora. Quase terminando já. É, a galera vai chiar, né? Olha lá. Já estão chiando. Termina logo, meu filho. Esse painel solar aí. Para vir terminar o episódio. Aê! Mais 70. Ufa! Bom, ao mesmo tempo que eu terminei o painel solar, eu construí aqui, né? O EVA. Olha lá. Já começou o reparo já. Mais 70. Ufa! 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 Que alívio. Eita! Estão reclamando aqui. Ok. É... Evitar acidentes no setor 5 por 15 ciclos. Isso aí não é comigo, né, gente? Não queria falar não, mas isso aí não depende de mim, não. Aí, restaurei a confiança. Estou restaurando o casco. Restaurei a comida. Beleza. Aos poucos a gente está conseguindo se acertar aqui para dar continuidade, né? Na série. Porque... Ou esse setorzinho aqui deu trabalho. Ver esse sistema solar aqui deu trabalho. Produção de chips aqui está boa. Produção de carbono está ok. Produção de ferro está ok também. Talvez focar um pouco mais nessas... Nessas produções aqui, mas... É... É provável que eu fique... Tem alguma coisa para pegar aqui. Nós removemos o míssel. É... E... Guardamos ele, né? Armazenamos ele com cuidado para carregar de volta para a Tycoon. Ok. Perderam o contato. Perdeu. Tá. Tá. Ficou inacessível agora. Quebrou, né? A doca ali. E aí, essa nave volta para cá. Ué! O que aconteceu? Cadê a tripulação? Eita! Eu perdi toda a tripulação? Que beleza, hein? Na hora que eles estavam saindo, Acho que eu perdi a comunicação com a tripulação. Vamos ver. Deixa eu achar a contact aqui. Ó ela aqui, ó. Se eu clicar aqui, dá certo? Dá certo. Acho que ela começa a voltar sozinha agora. É, começou a voltar. E aí, agora eu posso voltar a pegar as coisas que estão faltando. Outro EVA aqui já. Pode começar a construção. Pronto, galera. É isso. Tá bom. Finalizar esse episódio por aqui. Tá sendo reconstruído já o casco. Tá sendo reconstruído bem rápido, inclusive. Comida resolvido. Ninguém reclamando. Só o setor 5 lá que tá enchendo o saco. Porque... Tá com menos 4 lá, né? Deixa eu ver aqui. É, faltam algumas construções aqui pra dar mais estabilidade pro setor. Mas tá bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. Porque não pode.